Bom, gente, essa aula agora é uma introdução geral de um pouco rir de fotos e comentários sobre a família Linfaldi. Então, eu te chamei aqui de Sistemática, Origem e Diversidade, mas é uma família grande, muito conhecida, talvez a família de borboletas mais facilmente amostrada, talvez junto com Pieles e Papilhões, mas são famílias pequenas. O Eduardo vai falar sobre eles, Edu, mas não sei se era hoje ou amanhã. Então, não dá para a gente fazer uma aula muito longa e exaustiva. Mesmo assim, a parte do Satirine, que é um grupo enorme, muito diversificado e difícil de identificação, o Eduardo vai fazer uma aula só sobre isso na sequência. Então, hoje, com base no que a gente sabe hoje, Linfaldi é a maior família de borboletas. É uma família cosmopolita, então ela está presente em todos os continentes, exceto Antártida. Muitas peces são modelos para estudos em todas as áreas de biologia. Então, quando eu comecei no primeiro dia falando sobre... que Lepidoptera são modelos, uma boa parte desses modelos foram Linfaldi. Principalmente, por exemplo, Helicônios, são os gêneros de animais mais bem estudados que existem hoje. Talvez com o Homo, com Drosófila, está Helicônios ali, entre os mais estudados. É o grupo mais estudado de borboletas, porque é fácil de encontrar, é diversificado, e todo mundo encontra o Linfaldi em qualquer lugar e sabe o que é, geralmente. As pessoas também encontram os Perídeos andando pela cidade, Perídeos que são mais rápidos, mas, enfim, o Linfaldi, por todas essas características, é o grupo mais bem estudado. E existe uma grande diversidade de formas, aspectos, tamanhos e síndromes ecológicas. Não tão grandes quanto o Hildinid, mas, talvez, dentre as maiores. Acho que, talvez, a pós-Hildinid seria o grupo mais diversificado, se pensar em lagartas e adultos. Vou fazer um breve histórico da sistemática de Linfaldi. Eu não sei quantos de vocês que estão estudando borboletas estão seguindo, o que tem saído. Eu, talvez, diria que a primeira classificação mais relevante, não é a primeira classificação existente para Linfaldi, eu não vou nem chegar nisso na origem da classificação, mas a que mais me chama a atenção, mais relevante, é a de Miriam, em 1886, que fez uma proposta de classificação baseada em caracteres de Largas. Eu sempre gostei muito da criação de imaturos, e por isso que, talvez, eu e o Lucas mandamos a Luísa criar um monte de lagartas logo que ela começou, porque eu acho tão importante, e um trabalho que me inspirou muito, quando eu conheci, foi o do Miller. É um Alfreds Miller, do mimetismo, é um outro Miller, e ele criou lagartas de muitas espécies de Linfaldi no Brasil, e ele discute um pouquinho de classificação baseado nesse caractere de lagartas, que nunca mais foram usados até, basicamente, o século XX e XXI. Bom, existem diversas propostas taxonômicas, então, na literatura, desde o Miller em 1800, até perto dos anos 2000, e essas propostas são muito variáveis, embora os principais grupos nunca mudaram, então já foi Iconide, família, depois Vida Iconine, Brassolide já foi família, Itomide, e por aí vai, a relação entre elas também nunca foi muito bem estabelecida. Quem é próximo de quem, evolutivamente? Sabia-se que, provavelmente, Morpho, Brassolius, Brassolini e Satirini estivessem próximos. Isso, há muito tempo, se sabe, porque tem características morfológicas relativamente fáceis de identificar e evidentes, que mostram essa relação de parentesco. Danaíne e Itomine, que estavam como Danaíne e Itomine, também já foram consideradas espécies próximas, assim como Acreíne e Iconine. Agora, como elas se relacionam entre si, isso variou muito ao longo da história da semática de borboletas, e até a década de 80, o avanço foi muito pequeno, e foi pior, parece que as filogenias perderam resolução ao longo do tempo. Então, até os anos 2000, como eu tinha falado para vocês, a proposta mais bem aceita foi a do Harvey, que é de 91, então já é dos anos 90, século XX, e que, muito apropriadamente, o Harvey se inspirou no Miller, olhou caracteres de Maturos, e uma parte do que ele propõe é baseada em uma filogenia, é uma coisa indutiva e comparativa, então não é uma proposta com base em uma filogenia. Mas é uma proposta muito boa e bastante congruente com o que a gente conhece hoje, e foi muito inspirada no Miller, então ele usou caracteres de Maturos. Eu achei isso muito interessante. Essa proposta não foi publicada formalmente em um trabalho científico, ela é um apêndice de um livro sobre evolução de padrões de cores de asas de borboletas e mariposas, que é o livro do Dinehouse, de evolução de padrões de asas. Então, dá uma olhada nisso aqui, gente. O Ackley, que é o grande estudioso de borboletas, era curador do Museu Britânico por muito tempo, ele tinha essa proposta em 84, e ele fez com o formato filogenético, mas o trabalho dele não foi filogenético, é um trabalho comparativo. Em 88, ele fez essa proposta aqui, quer dizer, basicamente ele não sabe nada, a não ser o que eu já falei, a Matosine, Morfine, Brassoline e Tamprosis, ele até tirou Satirine desse grupo, e continuou mantendo Danaine, Tomine e Terevine. Então, todas essas subfamílias de nifal, e de muitas das quais ainda são válidas hoje, se você pensar bem, você não sabe a relação de parentesco aqui. Porque vocês percebem bem, né? Esse tente mostra que você não sabe próximo de quem está a nifaline, nem próximo de quem está a nifaline. Só quando tem essa formação desses cladinhos, esses cladinhos que o próprio Acre propôs. Então, vocês percebam que a filogenia, ou melhor, a proposta de classificação, supostamente filogenética, porque ela não foi obtida por uma filogenia de nifaline, ela foi piorando conforme o tempo avançou. Por quê? Porque realmente não tinha de onde tirar mais informação, e a informação nova mostrava que talvez um ponto dessas coisas não estivessem tão corretas, ou pelo menos podiam ser postas em dúvida. Então, de onde vem a resolução do problema? Então, vamos ver. A morfologia tradicional, olhar adultos, governação de asma, características de genitália, e outros caracteres do adulto, aqui eu chamo a atenção para o trabalho do Ernst, que ele fez um trabalho maravilhoso com morfologia de adultos, e inclusive olhando musculatura interna. Foi a única pessoa que eu saiba que fez um trabalho tão extenso, olhando músculos, o músculo da cabeça, o músculo do tórax. Toda essa musculatura, ele usou a presença do músculo, o tamanho, a posição, para encontrar algumas evidências de parentesco entre alguns grupos de borboletas. Mas tudo isso se acumulava, e continuava não resolvendo, tudo isso ainda era pouco informativo. A gente chegava ainda num pente, basicamente como o do Áclius de 88. Quais são as alternativas, então, que a gente teria nesse momento aqui, na virada dos anos 80? Caracteres moleculares, que hoje são fáceis de obter, e todo mundo tem trabalhado com isso, ou outras fontes de caracteres? Aqui eu vou interrogação. Bom, em abril de 99, foi a primeira filogenia de Linfalide com resolução de todos os fatos principais, incluindo um saco de gatos, que era a antiga família Linfaline, a subfamília Linfaline. É curioso, né? Pode passar para o próximo, Lucas? Essa é a filogenia de Gabrinho de 99, que foi o que estimulou a minha tese, e essa foi a defesa da minha tese de doutorado. O que eu fiz foi conseguir juntar os caractérios de adultos que já existiam com caractérios de ovos, larvas e pulpas. Então, não pode se considerar que essa é uma publicação, porque a defesa de uma tese é uma publicação. Mas, desde então, dos anos, desde Miller e de todas as filogenias que eu mostrei para vocês, essa foi a primeira filogenia formal, onde você consegue resolver que Libiteine é um grupo irmão de todo mundo, Televina e Dandanguitomine realmente formam um clado relacionado, O grupo de Ninfaline ele fica muito bem definido e as suas subfamílias todas congruentes com o que se conhecia por morfologia. Ele separa alguns grupos que fazem parte de Ninfaline, por exemplo, o grupo Bibridine. Bibridine, por muito tempo, a subfamília Bibridine foi considerada Ninfaline. Por quê? Porque os adultos não mostram nada que evidencie que esse grupo é tão diferente dos outros. E, por fim, ele revela essa linhagem toda aqui, que eu chamei de linhagem satiroide, que inclui Apaturine, Caraxine, o gênero Bia, que depois foi colocado em Brassoline, Satirine, Calinagine, Morfine e Brassoline. Então, essa filogenia se valeu de estágios imaturos e adultos para tentar resolver o problema. E separou ele em três clados. Grandes, Dandaloides, Ninfaloides e Satiroides. Próximo. Na mesma época, então, nos anos 2000, eu não tinha dinheiro ainda nem expertise para trabalhar com molecular, mas tinham pessoas no mundo já trabalhando com isso bem, nos Estados Unidos e Europa. E, muito proximamente, saíram três trabalhos importantes, dois trabalhos importantes, o do Brauler, o do Niklas Wahlberg, com seus orientadores e co-orientador. e logo depois de 2004, finalmente, a gente publicou nosso trabalho com morfologia. Pode passar para a próxima, Lucas? O interessante é que esses três trabalhos foram muito congruentes. Tirando algumas posições um pouquinho diferentes de alguns grupos, os três trabalhos mostram filogenias muito similares. Então, obtendo por morfologia de adultos e imaturos de um lado e por dados moleculares de outro, tanto o Brauler como o Niklas, sobre termos de filogenias muito similares. Então, aquela ideia que a gente tem de que a morfologia dá uma coisa totalmente diferente da molecular, ela não é tão verdade. Quando isso é falado por aí, as pessoas acham que a biologia não faz sentido, cada um faz uma coisa e não chega a lugar nenhum. Não é verdade. O problema da morfologia é que ela só se valia de caracteres de adultos e, provavelmente, a história evolutiva de relacionamento dos grupos não deixou marcas nos adultos. Eu acho que o mesmo problema ontem, quando a Noemi estava conversando sobre Hildinid, que o Lucas também discutiu, né, Lucas? Talvez a diferença da filogenia do Harvey morfológica para o que a Noemi fez molecular seja no fato de que o Harvey continuou usando apenas características de adultos. E o Lucas ainda pensou, falou para mim, com certeza se usar larvas, muitas das coisas moleculares acabam sendo reveladas. Então, o que aconteceu? esse grupo de pessoas aqui, e mais alguns, que estavam trabalhando com diferentes abordagens de modo independente, a gente resolveu se reunir e fazer um único trabalho para ter, pelo menos, de alguma maneira, uma filogenia consenso, para servir de base para as pessoas escrituras do epidórtelo. Então, a resolução do problema, a primeira resolução, e é onde eu vou me basear para fazer essa aula falando de diversidade, foi de uma análise combinada. Usou 10 genes, usou 325 caracteres morfológicos que vieram do meu trabalho, para representantes de 400, dos 540 gêneros de Linfaled. Então, a filogenia é com 400 gêneros representados. Mas faltaram alguns, você pode falar, mas faltaram 140 gêneros. Mas a gente tomou cuidado para escolher, nessa mostragem taxonômica, todas as linhagens principais, quer dizer, toda a subfamília e tribo de Linfaled está representada pelo menos por um, ou até, muitas vezes, por mais exemplares. Mas ainda a gente tentou fazer uma datação para ter ideia da origem dos Linfaled, da origem de cada grupo. Por quê? Porque isso é uma informação importante para ser usada em trabalhos de biogeografia, de ecologia, com evolução, enfim. Saber o tempo em que cada coisa aconteceu é uma informação importante. Essa datação foi feita com uma calibração com base em sete fósseis de Linfaled. É pouco. Borboletas e mariposas sofrem de um problema muito grande que outros grupos não têm. Os fósseis são muito raros. Provavelmente tem um tipo se a gente pensar bem na parte de tafonomia e o que está acontecendo ali, um animal que é leve que quando cai na água fica boiando e aí vai vir algum peixe e vai comer, dificilmente ele chega ao fundo para poder cobrir com uma pequena camada de argila para daqui a milhares de anos formar um fóssil. É raro, gente. Então, para um grupo tão grande e eu vou mostrar para vocês tão antigo quanto o Linfaled só existem sete fósseis bem calibrados. Hoje tem um pouco mais, mas nada que resolva ainda ou que mude os padrões de elétrons que a gente tem. Se comparar isso com o mamífero ou com alguns grupos marinhos tipo alguns grupos de crustáceos ou outros molusca é ridículo a quantidade mas é o que a gente tem para trabalhar. Isso devia de regra é o que acontece no epidóptero. Pode ser pior, né? Em Riordínide eu acho que só tem três, né? E dois deles muito recentes não ajudam nem a calibrar os nós mais profundos da árvore. Próximo, Lucas. Então, em 2009 esse trabalho combinou vários pesquisadores trabalhando com a parte molecular e morfológica a gente obteve essa árvore aqui aqui são em presos grupos externos em cores diferentes cada um do que a gente considerou as diferentes subfamilhas de Linfaled. Então, aqui é reduzindo tirando todas as 400 espécies e deixando só as principais linhagens. Tá bom? Então, aqui são todas as tribos que a gente tem Linfaled sendo que dentro de cada cor a gente tem as principais subfamilhas as quais eu vou conversar com vocês logo a seguir. linhagens. 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 Linhagens.